Olá a você! Bora de unboxing? O segundo semestre não está fácil na vida do leitor. As editoras trouxeram uma série de publicações, algumas delas bastante aguardadas, e ainda teremos até dezembro muitos novos livros chegando. Mas eu estou com uma pequena pilha que eu queria compartilhar com vocês, porque alguns desses livros são livros bem aguardados, ao menos para mim. Então, vamos ver o que chegou no mês de outubro. Outubro nem é um mês tradicionalmente de grandes promoções. Todo mundo está aguardando a Black Friday, que não necessariamente traz promoções significativas, ao menos nos últimos anos não tem sido significativa. Mas agora no mês de outubro nós tivemos duas empresas fazendo promoções muito interessantes à Submarino e à Amazon, e eu acabei não resistindo a essas promoções. Então, bora lá! Ah, eu não resisti a essa pré-venda. Um Assassino nos Portões, que é o terceiro livro da série Uma Chama entre as Cinzas. Finalizei Uma Chama entre as Cinzas agora recentemente. Até então não tinha lido, porque eu sabia que havia uma espera grande por esse terceiro livro. Mas acabei começando. Já estou com a leitura de Uma Tocha na Escuridão preparada para esse mês. Quando eu vi a pré-venda, não resisti. Houve uma mudança conceitual na capa. Um dos brindes de pré-venda eram as capas dos volumes 1 e 2. Então, nós temos aqui uma maior representatividade, que aparece de fato na história e que não estava representada nas capas. Então, daí essa mudança de layout. Mas eu já tinha visto que as capas dos volumes 1 e 2 não estavam nesse pacote. Grande parte dos leitores estava recebendo o seu livro sem essas capas. Eu enviei um e-mail para a editora e eles já ficaram de me mandar. Então, além do livro, também temos os marcadores com a capa dos livros 1, 2 e agora o terceiro. Veio um pin e um pôster, que infelizmente tem lá as suas marcas de dobra. Mas a esperança é mais forte que o medo. É mais forte que o ódio. Ótimas palavras para esses tempos, não é mesmo? Mais um pacotinho. O timbre é do Neil Schusterman, publicado pela editora seguinte. É a finalização da trilogia O Cefador. Ele veio com marcador. Veio também com pôster. O Cefador, que ficou muito bonito, mas um velho problema de ter marcas de dobra, né? Só a dor da empatia nos manterá humanos. Outra fala necessária para esses tempos. E, apesar de já ter encontrado algumas críticas à história, de que talvez ela poderia ter um final um pouco melhor, mas, de qualquer maneira, estou empolgadíssima. Quero dar continuidade à trilogia. Provavelmente vai ficar para o ano que vem. Mas, ao menos, já tenho em mãos o timbre. Mais um pacote. Olha. Estava bastante empolgada, porque estou lendo, nesse momento, Rainha do Árido da Escuridão. Já comentei que eu achei que a escrita da Cassandra Clare ficou extremamente mais madura, né? Ela conseguiu uma trama mais elaborada em Artifícios das Trevas. E, como acabei me tornando uma fã, não iria resistir à publicação de Corrente de Ouro, que é o primeiro livro da nova trilogia dela. E o livro veio com uma série de brindes de pré-venda também. Então, nós temos... Nós temos o pôster, que está lindo, né? É a capa do livro. Além do pôster, um marcador, também com a capa do livro. Nós temos alguns postais, Cordélia, James, Lucy, enfim. Vieram alguns postais que estão lindos. Veio aqui... E nem precisava, né? Eu também sou extremamente fã da trilogia da Holly Black, do Povo do Ar. Já comprei na pré-venda A Rainha do Nada. Ele deve chegar no final do mês de novembro. Mas veio aqui um prólogo de O Príncipe Cruel. É uma história deliciosa. Também veio. Veio uma sacolinha, um Michael Bag. Vamos ver. As pessoas só são invencíveis em livros. Linda. E o livro que está um deslumbre. Eu achei que ele está muito bonito. Uma capa muito bonita. Aqui nós temos uma história que se passa após as peças infernais. E estou bastante empolgada para começar essa nova trilogia. Mais um pacotinho. Noite Sem Fim, da Agatha Christie. Mais um livro com a nova paginação que a Harper Collins está dando para algumas das histórias da Agatha Christie. Capa dura, com essas cores bem fortes. E sou fã da Agatha Christie. Quero retomar a leitura das histórias dela a partir do ano que vem. Pretendo ler em ordem de publicação. Então, devagarzinho, vou aumentando a minha coleção de Agatha Christie. Outro pacote. Cinco destinos sombrios da Kendera Blake publicado pelo Alt. A Globo Alt agora mudou o seu nome para Alt. E são livros muito rápidos de ler. São todos eles com 200, 300 páginas. bastante ansiosa porque eu já vi críticas muito positivas à finalização da série e chegou agora. Mais uma aquisição para a biblioteca. Os 12, a continuação do livro A Passagem que vai terminar com a trilogia. É uma trilogia que vai finalizar em A Cidade dos Espelhos. Essa trilogia deu uma origem a uma série da Fox e ela vai falar sobre uma contaminação com o vírus publicado pela Arqueira e espero finalmente iniciar porque eu já tenho o livro 1 e 3. Faltava só o segundo livro para dar início à trilogia. Outro pacotinho. A Sedução da Duquesa publicada pela Arlequim. A autora se baseou num fato histórico em que muitos nobres de fato entregavam seus bastardos para mulheres que recebiam dinheiro para recebê-los. E fechavam os olhos para o fato de que muitas dessas mulheres acabavam matando esses bebês porque era uma fonte de renda. Ela recebia uma única vez para criar essa criança e depois ela não recebia mais nada e era mais fácil então matar esses bebês. Aqui nós temos uma viúva que ela cria essas crianças de fato. Ela dá amor e eles crescem com a sensação de um verdadeiro lar. Aqui a gente tem então o terceiro, o quarto irmão e já li os três primeiros adoram romance de época muito gostosinho de ler apesar dessa construção histórica bem dolorosa, né? Mas eles são muito fortes e eu estou bem ansiosa para continuar com a leitura dos Trio Love. Vamos lá. Jane Eyre de Charlotte Brontë publicado pela Zahar. Como eu disse eu gosto muito das edições da Zahar as traduções são normalmente muito bem elogiadas e eu ainda não li Jane Eyre é muito elogiada tradução de Adriano Lisboa mas estava muito empolgada porque é uma das histórias mais conhecidas e mais lidas e mais aclamadas de uma das irmãs Brontë eu acabei pegando num preço muito bom não resisti é uma leitura que eu pretendo fazer ano que vem. Agora um pequeno pacote da Amazon esse pacote eu já sei que eu tenho livros de não ficção grande parte deles aqui de não ficção apesar de gostar de ler basicamente ficção eventualmente a gente precisa de outras leituras principalmente porque vivemos um momento complexo e é interessante buscar por opiniões com algum tipo de embasamento por isso esses livros então o primeiro deles A Classe Média no Espelho do Gessé Souza sua história seus sonhos ilusões sua realidade ele é o mesmo autor de A Elite do Atraso também veio como funciona o fascismo a política do nós e eles nem precisa mencionar o tanto que é importante a gente entender um pouquinho do do contexto político que já que nós vivemos atualmente e como é que isso pode ser reflexo de momentos históricos bem recentes então uma leitura importante outro livro incrível Angela Davis Mulheres, Raça e Classe Angela Davis ali de forma brilhante academia e militância trazendo um potencial revolucionário ler sua obra é tarefa essencial para quem pensa um novo modelo de sociedade tá aqui também queria compartilhar com vocês eu já tinha mencionado naquela tag de amor aos livros vividos que nem sempre de livros novos se faz um leitor e esse daqui foi uma troca que eu fiz então é um livro que já foi lido por alguém que já foi importante na vida de algum leitor e que agora veio parar nas minhas mãos foi uma troca do Scooby então está extremamente bem embalado como grande parte das obras lá extremamente bem embalado vamos ver se eu consigo abrir aí agora que a gente põe aqui uma hora depois sobre a redoma do Stephen King um livro super novo foi muito amado pelo leitor anterior foi a Natália troquei com a Natália é um calhamaço em que nós temos uma cidade que vai ser isolada do resto do mundo por um campo de força sobre a redoma não assisti a série agora está em mãos mas é um pequeno calhamaço de quase mil páginas publicado pela Suma mais um para a biblioteca do King unboxing finalizado espero que você tenha gostado se ainda não é inscrito no canal aproveite vai lá corre se inscreve é rapidinho dê o seu curtir compartilhe ative o sininho de notificação e se você tiver interesse em adquirir esses livros vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para compras do canal você não paga nada mais por utilizar esse link mas deixa uma contribuição que vai me ajudar a fazer com que esse canal cresça cada vez mais conto com você e até o próximo vídeo até mais olá você bora de tag mentira a gente não vai de tag tchau tchau Vamos lá.